Fala uma coisa pra mim, te interessa uma vida livre de rótulos? Te interessa uma vida livre de modelos prontos? De fórmulas prontas? De fórmulas mágicas que de alguma forma botaram aí na tua cabeça? De rótulos que botaram no teu peito e disseram Você é assim e por ser assim você não vai mudar Esse vídeo de hoje fala sobre liberdade E eu quero te mostrar como é que eu fiz Pra me tornar livre de modelos, de rótulos E ser verdadeiramente quem eu quero ser E como eu posso te ajudar a entender tudo isso através do Enneagrama Eu sou Meda, Marco Meda, especialista em Enneagrama Psicoterapeuta transpessoal, psicanalista Tenho um montão de livros publicados aí, mais de 15 livros publicados Dou aula todos os finais de semana nos meus cursos presenciais Tenho mais de 70 mil alunos dentro dos meus cursos online E se tem uma coisa que eu tenho pavor Na verdade eu tenho horror, eu já falei isso em outros vídeos Em outros textos É usar o Enneagrama como uma ferramenta de tipologia Tipologia de personalidade Claro que a gente começa a ensinar o Enneagrama a partir dos tipos de personalidade Óbvio, porque é a forma mais fácil das pessoas se identificarem O problema é que para por aí Para por aí Meu primeiro livro é Enneagrama das personalidades Mas depois eu vou trabalhar o Enneagrama em outras áreas Vou trazer outras abordagens que vai trazer pra você Que vai preconizar pra você um caminho de evolução Porque Enneagrama sem evolução não faz o menor sentido Em resumo, indo direto ao ponto Eu quero te trazer o seguinte Muitas pessoas escrevem pra mim nos meus vídeos algo do tipo assim Ah, Meda, eu sou tipo 7, asa 6, social dominante Ah, Meda, eu sou um tipo 2 Com uma asa 1 E provavelmente o meu instinto é de autopreservação Hum, eu sei o meu tipo de Enneagrama Eu sou tipo 3, com uma asa 2 Hum, eu sou tipo 6, com o social, com o sexual isso e aquilo As pessoas sabem se classificar no Enneagrama A maior parte das pessoas A maior parte das pessoas Que já leram, já estudaram Já fizeram um cursinho de final de semana Já aplicaram o teste do Enneagrama Elas acabaram descobrindo o seu perfil de personalidade E aí? Pra que serve isso? Pra nada Não serve pra nada você saber o seu tipo do Enneagrama Não serve pra nada você saber sua asa dominante Não serve pra nada você saber sua flecha de estresse Sua flecha de evolução Não serve pra nada você saber seu instinto dominante Nada É apenas um monte de palavrinhas bonitas Pra agora você saber quem é você Você já tem alguns desafios Você já tem alguns problemas de finanças na sua casa Você tem problemas no seu trabalho Você tem problemas na carreira Problemas na relação Problemas com os filhos Agora os problemas tem um nome bonito É Cinco asas X Que não sei o que Para Quem disse que o Enneagrama é isso? Pelo amor de Deus Eu tô apelando pra minha crença aqui agora Eu rezo Eu oro Eu medito todos os dias Pra que toda a minha espiritualidade me ajude A ensinar um Enneagrama de verdade A ensinar um Enneagrama profundo Eu tenho medo Eu já falei isso em outros vídeos Eu tenho medo Eu tenho pavor Do desserviço Que algumas pessoas estão fazendo Dentro do mundo do Enneagrama Aonde Ó, vai lá Olha que legal Inclusive com os meus materiais Às vezes você pega o meu material e fala Olha esse cara Ele fala umas coisas legais Aí você faz um teste lá Meuenneagrama.com E você descobre seu tipo de personalidade Você vai descobrir que você é dois, tá? Você vai descobrir que você é cinco Você vai descobrir que você é sete Ok Aí a pessoa descobre Aí ela olha pra você e fala Aí, o que eu faço com isso? E sabe o que você responde pra ela? Não sei Não resolve saber seu tipo Não resolve saber seu instinto Não resolve saber sua asa Se você não entender Que o Enneagrama É uma ferramenta de evolução E de verdade Estudar Enneagrama Quantas pessoas eu convido Pra vir fazer meus cursos presenciais Assistirem minhas aulas online A vir pros meus cursos E as pessoas falam Não, não preciso Já estudei Enneagrama Já sei o meu tipo Comprei um livro Aí ele compra o livro branco, grossão Compre o livro verde, grossão E aí ele lê Não, queridão Não Quem disse que é transformação Tá só numa leitura Isso eu faço E eu já facilito a tua vida Não, queridona Quem disse que basta ler E a coisa tá resolvida As pessoas adoram De testes de revistinha contigo As pessoas adoram testes de Ah, você é isso, isso, isso Que flor você gosta Dependendo da sua flor Você se comporta assim Que cor você gosta Dependendo da sua cor Você age assim Que tipo de Enneagrama você é Dependendo do seu número Você se comporta assim Tudo isso é real Mas isso não muda a vida Se você não entender O que fazer com isso Não resolve Só você fazer o teste E parar por aí Não resolve Eu dedicar minha vida Em posts lindos Maravilhosos Que eu produzo aqui no meu Instagram E eu entrego muito conteúdo No mínimo dois posts por dia No mínimo três vídeos por semana Não resolve você olhar pra tudo isso E falar assim Legal o que esse Meda tá falando Mas tá bom pra mim Tá bom nada, pô Eu não me conformo com isso Eu vim ao mundo pra te incomodar Eu vim ao mundo pra ajudar você A encontrar o seu melhor potencial Isso não é conversinha de autoajuda Ter uma criança ferida E dentro de você Que precisa ser curada Tem um movimento sim De flecha que você precisa fazer Mas você precisa fazer Esse movimento real Não adianta saber Não adianta saber a asa dominante Se não trabalhar a asa reprimida Não adianta saber o instinto dominante Se não souber o caminho Pra trabalhar o instinto reprimido Não adianta saber Que você tem um mecanismo de defesa Se não saber como trabalhar Esse mecanismo de defesa Do que adianta saber Qual é o seu pecado do coração Se você não faz acessos Pra virtude do coração De nada adianta você saber As suas crenças limitantes Do seu tipo de Enneagrama Se você não se conectar Com a crença maior Se você não se conectar Com a consciência maior de Deus Nossa, medo é tudo isso E eu falei muito rápido aqui Isso é só pontinha do iceberg Portanto Esse meu vídeo É uma espécie de um apelo Esse meu vídeo É uma espécie de uma convocação Não só pra uma causa Pra sairmos da anormose Da patologia da normalidade Como eu gravei em vídeo anterior Mas é uma convocação Pra você tomar a decisão de Eu vou estudar Enneagrama Junto com o Meda Ah, mas eu poderia estudar com qualquer um Poderia Eu tenho medo Sinceramente eu tenho medo Porque Se você quer uma transformação real Dentro do mundo do Enneagrama Nós vamos ter que botar a mão Num outro assunto Que isso vai ficar pra outro vídeo Mas É a espiritualidade E aqui No meu método Não existe Enneagrama Sem espiritualidade Não existe Enneagrama Sem regressão à infância Não existe Enneagrama Sem cura da criança ferida Não existe Enneagrama Sem mergulhar dentro de tudo isso Tá medo? E como é que eu faço Pra ir aí Fazer seus cursos presenciais Calma Você não precisa vir agora Pros meus cursos presenciais Porque eu tô preparando Pra você Dia 23 24 25 E 26 de março Nesses 4 dias Agora do próximo mês Ou desse mês Agora Não sei quando você tá assistindo Esse vídeo Eu vou te entregar 4 aulas Que eu vou te explicar em detalhes De verdade De verdade O que você tem que fazer Pro Enneagrama Os meus vídeos Que há muito tempo Eu entrego aqui dentro do Instagram E dentro do YouTube Tem ajudado você Escreve aqui embaixo Por que os meus vídeos Têm ajudado você Por que o meu conteúdo Tem ajudado você A entender quem você é De verdade Vem comigo Nessa linda oportunidade De transformação E liberdade Fora os rótulos Que o Enneagrama Traz pra você Te vejo No próximo vídeo Tchau